Ahn, fala aí rapaziada, tranquilidade na suco, neguinho, aqui quem vos fala é o Leléo E hoje é o dia do vídeo mais feliz da semana pra você que é um pobre lazarento da miséria, meu parceiro Dia de jogos pagos que estão de graça pra sempre, só você correr e pegar, entendeu? Então é a gente começar o vídeo aqui, meu irmão, me siga no Instagram pra não perder nada da minha vida Meus horários de ir no banheiro, tá ligado? E os bastidores das gravações de vídeo E é isso aí, meu parceiro, vamos parar de papir e vamos começar logo essa lista aqui Abrindo nossa lista, como de costume, vamos falar dos jogos da Epic Games E os jogos que vão estar grátis até hoje, meu parceiro, ao meio dia que você tem que correr pra pegar São Saints Row The Third Remastered, eu acho que não precisa nem explicar que jogo é esse É o jogo concorrente direto ao GTA, só que muito mais zoeira Irmão, esse jogo aqui, o The Third, na minha opinião, é o melhor Saints Row da franquia Teve o Saints Row 4 também, que eu tenho na Steam, só que mano, esse The Third é o melhor pra mim Ainda mais que é a versão remasterizada, entendeu? Então se você nunca jogou esse jogo, irmão, pega Se você já jogou esse jogo, pega Se você já jogou e tem na Steam também esse jogo, pega, irmão Porque isso é um jogaço e merece ser pego Lembrando que ele fica grátis até hoje, a meio dia Então ouviu esse vídeo? Já corre lá e pega Outro jogo que também tá grátis até meio dia de hoje na Epic Games É o Automachef Um jogo que eu falei já semana passada É um jogo de você criar uma cozinha automática, tá ligado? Eu particularmente acho isso muito merda Mas é de cada um, tá ligado? Se você quer jogar Automachef, irmão, pega na Epic, irmão Eu acho o jogo zoado, mas eu peguei porque é grátis, meu parceiro Porque é de graça, eu quero tudo Até é gorda ter tudo Agora, outro jogo que vai entrar de graça A partir do meio dia e vai até o dia 9 de setembro É o Yooks Island Express Que mano, esse jogo aqui, ele até me deixou intrigado Porque eu fui ver a gameplay, a review do jogo Ele é como se fosse um jogo de plataforma Que usa elementos de pinball Pra você acessar diversas áreas É um bagulho muito doido, entendeu? Mas quando você tá vendo a gameplay aí Eu acho que você já consegue ter uma noção do que é esse game O jogo tem um aspecto artístico muito bonito, tá ligado? Parece que foi desenhar tudo à mão, cara Muito da hora mesmo Então se você que nem eu gosta de jogos com matemática mais artística assim Pega esse jogo, tá ligado? Vai estar de graça a partir de hoje, a meio dia Agora entrando nos jogos da Steam que estão de graça Nós vamos começar com um jogo que era pago e ficou de graça Chamado Iron Conflict E mano, Iron Conflict, meu irmão Eu tava lendo aí que ele é um RTS muito dinâmico Ou seja, aquele RTS, mano Você tem que estar em 300 lugares ao mesmo tempo Pra quem não sabe, os jogos de RTS são aqueles jogos daquele mesmo modelo de Warcraft Starcraft, The Arebeer São aqueles jogos que você controla unidades E os Iron Conflict, meu irmão É um desses jogos que é muito frenético Você tem que estar controlando uma unidade que tá atacando pelo solo Depois uma unidade que tá atacando pelo ar Enfim, a ideia do jogo é interessante Eu como sou um grande fã de RTS Já tá baixando aqui na máquina pra eu testar Mas, irmão Nunca joguei Então eu não posso falar se o jogo é bom ou ruim, tá ligado? Porém, como tá de graça, irmão Só botar na tua conta Steam Vai lá e bota, malandro Agora, outro jogo que eu tô vendo agora que tá de graça Ou já era de graça, não sei, meu irmão Só vou botar esse jogo aqui que é muito doido É o Germas Big Adventure, irmão Eu não sei que jogo é esse, tá ligado? É um jogo com plataforma Que mistura pessoas reais dentro do jogo Enfim, mano É uma doideira só Vocês tão vendo o gameplay aí, mano Parece ser um jogo muito louco Esse jogo aqui, rapaziada É aquele tipo de jogo da Steam Que tá lá, meu irmão Pra quem usa droga Jogar o jogo, tá ligado? Que é muito louco Mas na moral, eu tô vendo aqui as reviews Mano, é só review positiva do game, tá ligado? Muita gente achou esse jogo divertido e engraçado Então, irmão Vai lá e bota esse jogo na Steam também Que, pelo visto, ele é um jogo curtinho Que só tem... O objetivo é só zoar, tá ligado? Então, bota lá pra ser feliz E é isso, rapaziada Infelizmente, são só cinco jogos que temos de graça essa semana Porém, são cinco jogos que são até ok, tá ligado? Até o Tomashef aí, que eu não gosto Você vê que é um jogo bem trabalhado Mas é isso, rapaziada Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal se conhecia Eu tô gravando esse vídeo na correria Pra postar pra vocês no mesmo dia Então, pô, deixa aquele likezão Se inscreva no canal se conhecia Me siga no Instagram Que tá brabo demais, velho Todo mundo tá acompanhando lá Tô em internet de geral Em caixa de mensagens e tudo mais Então é isso, rapaziada Valeu, um abraço Beijo pra tua irmã E tchau